Qual a importância da água para o organismo? Pois é, até bem pouco tempo pensava-se que a água era apenas no corpo um solvente. A água é conhecida por ser um solvente universal. Ela dilui coisas. Você coloca uma coisa solúvel na água e ela dissolve isso. Então ela é um solvente. Mas hoje nós sabemos que é muito mais do que isso. A água promove uma reação chamada hidrólise. E no momento que você vê ela promovendo isso, ela deixa de ser apenas a substância mais abundante no corpo, como ela passa a ser o nutriente mais abundante no corpo. E agora eu pergunto para você. A natureza é extremamente sábia. Ela não faz nada errado. Se ela coloca o nutriente mais abundante no corpo, a água, ela está querendo dizer alguma coisa. Ela está querendo dizer da importância desse nutriente, já que 70% do nosso corpo, pelo menos, é água. Ora, se o criador sabia o que estava fazendo, e coloca um corpo com pelo menos em torno de 70% de água, isso aí também depende da idade, depende do órgão que nós estamos conversando, 95% do seu sangue é água. Você vai ver, o dente, por exemplo, é o que tem menos água. E o sangue é o que tem mais água. Então, dependendo do órgão, varia esse percentual. Mas fazendo uma média, a média é em torno de 70%. Então, já que 70% do seu corpo, do meu corpo, do nosso corpo é água, deve ter muita função. Do contrário, o criador não tinha colocado esse modo. Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade?